Hoje vou testar 6 contas de Blocks Fruits, começando com uma conta simples, até chegar em uma conta lendária com itens ultra raros. Mas atualmente não tenho nenhuma conta no meu estoque, e pra resolver isso vou entrar no site da Zero Blocks, onde tem contas no level 1000 a partir de R$ 2,00, e vai até contas de level máximo com a Kitsune equipada. Mas minha primeira conta vai ser essa de R$ 2,00 no level 1000 com itens aleatórios. E caso você queira alguma dessas contas, é só acessar o site ou o Discord da Zero Blocks, que está aí na descrição. A primeira conta, que custa R$ 2,00, está aqui no segundo mundo, então provavelmente não está level máximo, mas a gente vai tirar a prova agora. A gente está exatamente no level 1054. A gente está com a raça Sharkman, a gente tem R$ 725.000 de dinheiro. O nosso estilo de luta é o Kung Fu Aquático, que a gente consegue lá no primeiro mundo. Ele não está com todas as habilidades liberadas. Já a nossa fruta é a Light, mas ela não tem nenhuma habilidade liberada, porque está com um de maestria. E se você quer uma conta parecida com essa, entra no Discord aí na descrição, que a gente vai sortear uma conta. Já no nosso inventário, a gente encontra uma espada, dois acessórios e três frutas. O resto é material pra gente craftar espada ou arma. E essa conta não veio com o haki da observação. Mas na fruta, acaba melhorando um pouco, porque a gente tem a fruta do gelo, que é uma fruta logia, e tem como a gente despertar pra utilizar lá no PVP. E essa conta ainda tem 2 horas e 54 minutos de dobro XP. Então dá pra upar muitos levels ainda. A conta também não possui nenhum fragmento, e também não possui nenhuma Game Pass. A próxima conta que vamos testar, vai ser essa conta de R$8,99. E pra ganhar desconto, é só você colocar a conta que você quer no seu carrinho. E aqui na hora da compra, você coloca esse cupom de desconto e aplica. Você vai ganhar um cupom de desconto de 5%. E nessa conta, a gente vai ter algumas coisas garantidas. Como o level máximo, o estilo de luta God of Human, e a espada Cursed Dual Katana, mais conhecida como CDK. A conta de R$8,99 já está no terceiro mundo, então isso quer dizer que ela está acima do level 1500. Mas como estava na descrição que o level máximo estava garantido, realmente estamos no level máximo. O estilo de luta God of Human, também já veio equipado com 600 de maestria. A gente também está com a fruta dark equipada, que tem alguns ataques aqui, e também veio completamente despertada. Isso daqui sim, me deixou surpreso. E a raça que está equipada nessa conta, é a humano, e está despertada até a V3. De dinheiro, a gente tem 16 milhões e 500 mil. Já o nosso fragmento, está em 54 mil, o que é muita coisa. O nosso status não está dividido da melhor forma, porém também não está tão ruim assim. Agora no nosso inventário, a gente encontra a CDK, que também já estava garantida. Mas ela não tem nenhuma habilidade liberada, e está com um de maestria. E essa daqui não é a única espada que a gente tem. A gente tem várias e várias espadas, e espadas muito raras. Como o tridente do Katakuri, a Tushita e a Yamaa. A gente tem três tipos de armas. De acessório, a gente também tem vários acessórios raros. Mas agora chegando na parte da fruta. A gente tem a fruta do som, a fruta da Buda, a fruta Ice e a Flame. Mas ainda não acabou por aqui, porque essa conta também tem o Haki do Armamento e o Haki Colorido. O que querendo ou não, vale muito. E para deixar ainda melhor, a gente tem o Haki da Observação V2. E isso daqui é muita apelação, porque o Haki da Observação V2 não é tão fácil de se conseguir. Essa conta me deixou muito surpreso. Mas igual a conta anterior, também não tem nenhuma Game Pass e fruta permanente. Nossa próxima conta custará 18 reais. Mas se você utilizar o meu cupom de desconto, a conta vai sair por 17 reais e 10 centavos. E a conta vem com level máximo garantido, Kitsune é ingerida, a espada CDK, frutas e itens aleatórios. Já começamos bem, porque a conta já está no terceiro mundo. Mas comparado à última conta, essa daqui não tem tanto dinheiro assim. A gente tem apenas 3 milhões e 500 mil. A gente veio com o estilo de luta God Uma, com todas as habilidades liberadas. A nossa fruta Kitsune também veio ingerida, mas ela não veio completamente masterizada. Ainda falta a transformação, mas a maioria das suas habilidades já estão liberadas. A gente também veio com a raça humano, que está despertado até o V3. Temos 45 mil de fragmento, o que é bastante coisa. De espada, a gente tem a CDK, que falava que era garantido, e ela realmente está aqui. A gente tem a foice, que é uma boa espada e ainda é uma espada mítica. De fruta, a gente tem uma mamute. Isso daqui eu não esperava nem um pouco. Além da fruta Kitsune, que já está equipada, a gente também tem a fruta mamute no nosso inventário. E não é apenas ela. A gente também tem a fruta da pata, a fruta da buda. De acessório, a gente tem alguns acessórios interessantes, como o cachecol do Katakuri. E esse item do Terro Shark. Mas essa conta aqui me surpreendeu e muito. Essa conta também tem o haki da observação V2, o que é muito OP. E também vem com o haki do armamento colorido, que também deixa a conta ainda mais rara. No final das contas, essa conta aqui também valeu muito a pena. Dessa vez, a conta fica um pouco mais cara. Ela vai custar R$34,99. Mas se você usar meu cupom de desconto, a conta fica por R$33,24. E nessa vem garantido o level máximo, o estilo de luta God Uma e a raça V4 Sharkman completamente despertada. E estamos no terceiro mundo. E se a gente olhar, também já estamos level máximo e com a raça V4 completamente despertada. Mas se não estiver, pelo menos a raça V4 vai estar liberada. De dinheiro, a gente tem R$11.800.000. A gente já veio com o estilo de luta God Uma, com 600 de maestria. Então temos todas as habilidades liberadas. A nossa fruta Flame, que pelo visto já está despertada. E vem também com todas as habilidades liberadas. De fragmento, essa conta não tem tanto fragmento assim. Porque provavelmente foi gacho para despertar a raça. Então temos apenas 1.203 de fragmento. Nas espadas, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Porque a gente tem a CDK, o que não era uma prioridade nessa conta. Não era obrigatório vir a CDK. E mesmo assim veio. Também temos a Rengoku e o tridente do Katakuri. Além de ter a única arma mítica do Blox Fruits, sendo a Soul Guitarra. Agora de acessório, a gente tem alguns acessórios interessantes. A gente tem a fruta Rumble, que é a fruta do trovão. A fruta do som, que é uma boa fruta. Além da fruta Love e Quake, que são ótimas frutas. A conta só tem 4 frutas, mas as 4 são lendárias. E é mais uma conta, que veio com o haki do armamento colorido. Fiquei um tempo para conseguir juntar esse medidor aqui de fúria. Para a gente conseguir ativar a raça V4 da nossa Sharkman. E ficou dessa forma, sendo uma habilidade muito forte. Principalmente para PVP. O tanto que isso daqui é apelão, não está escrito. E não só para PVP, mas também para você fazer uma missão. Derrotar um NPC, derrotar a boss. Acaba sendo uma habilidade muito poderosa. Agora que vocês já viram a Sharkman despertada, vamos para a próxima conta. E essa daqui também custa R$34,99. Também estamos no terceiro mundo. E essa conta aqui, aparentemente, está melhor. A gente veio com o estilo de luta God Human, com 600 de maestria. E todas as habilidades liberadas. Viemos também com a fruta Flame equipada. E também despertada, o que é uma boa coisa. Mas ela não veio completamente masterizada. Também temos a espada CDK, Cursed Dual Katana. Mas nesse caso, ela não veio masterizada. A nossa raça Angel também já está na V4. A gente veio com quase R$22 milhões em dinheiro. De fragmento, a gente tem R$25 mil. De espadas, a gente tem a CDK. O tridente do Katakuri. E também o tridente dracônico. Agora de arma, a gente tem a Sogitar. Que é uma arma mítica. A Capucha. E o Rifle Ácido. Já nos itens, a gente tem o Casticol do Katakuri. O Chapéu do Rip Indra. E outros itens raros. Agora nas frutas, a gente tem a fruta do Portal. A fruta Fênix. A fruta da Aranha. E a fruta Buda. A conta não vem com nenhuma fruta permanente. E também com nenhuma Game Pass. Mas essa daqui valeu bem mais a pena do que a última. Nossa conta agora irá custar R$100. O que é muita coisa. Mas utilizando o nosso cupom de desconto, fica por R$95. Dessa vez, eu não vou mostrar a descrição da conta. Eu simplesmente vou entrar e mostrar tudo que tem. E essa conta aqui irá surpreender a todos. Porque assim que a gente entrar, a gente já está no terceiro mundo. Level máximo. Raça Ciborgue completamente despertada. A gente tem mais de R$66 milhões em dinheiro. R$44 mil de fragmento. E não é só isso. Porque a gente também veio com o estilo de luta Sanguine Art. O que é o estilo de luta mais forte do Blox Fruits. E essa conta consegue ficar ainda melhor. Porque a gente também veio com a Dogue completamente despertada. Também viemos com a espada mais forte, sendo a CDK. Completamente masterizada em 600 de maestria. Mas essa conta tem itens ainda mais poderosos. Porque no nosso inventário, tem o invocador de Cea Beast. O que é uma habilidade muito poderosa. E você só consegue ela se você estiver acima dos 10 milhões de Bounds. E nessa conta aqui, a gente tem 30 milhões de Bounds. A gente tem os Bounds máximo que pode conseguir em uma conta. A gente também veio com o Haki do Observação V2. Haki do Armamento Colorido. O que deixa a conta ainda melhor. Mas agora, se a gente entra no nosso inventário. A gente encontra espadas muito fortes. A Foice Mítica, o Tridente do Katakuri. E a Âncora do Terror Shark. Que é uma espada muito forte e difícil de se conseguir. Também temos 4 armas muito fortes. Nos acessórios, a gente tem alguns acessórios lendários. Mas os mais interessantes, é o Óculos de Doflamingo. O Cachecol do Katakuri. O Chapéu do Hippie Indra. E o Chapéu do Lau. Nas Frutas, a gente tem uma Blizzard. A Fruta da Aranha. Fruta Love e Quake. E essa conta tem 55 escamas de Leviatã. O que é muita coisa. Ela não tem nenhuma Fruta Permanente ou Game Pass. E essa daqui de longe, é a conta mais forte que a gente pegou até agora. Principalmente pelos 30 milhões de Bounds. A gente consegue invocar a Cia Beast. A gente tem a Raça Ciborgue completamente despertada. E não só ela, como também a Fruta Dogue que já está despertada. Mas agora comentem aí, qual foi a melhor conta na sua opinião. E caso você queira alguma dessas contas, é só acessar a Zero Blocks. Que vai estar aí na descrição e no comentário fixado.